Música Bom dia, meu irmão, minha irmã. Iniciemos mais uma vez a meditação da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo esteja conosco, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas Ele respondeu, Vós mesmos, dá-lhes de comer. Os discípulos perguntaram, Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus respondeu, Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram ver e disseram, Cinco pães e dois peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. Em seguida, Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os dois peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram doze cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram cinco mil homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na semana. Em que comemoramos, em que celebramos a epifania do Senhor. Ou seja, a manifestação de Deus para nós. E o Evangelho de hoje nos traz a manifestação de Jesus no meio do povo. A manifestação daquele que não quer ver ninguém perdido, que não quer ver ninguém abandonado. Quer que todos se encontrem e achem o caminho. E para isso, ele indica o caminho de Deus, o caminho da sua palavra. O caminho do ensinamento, para que possa ajudá-los a ter um norte, a encontrar a direção certa na sua vida. E completando esta obra de ensinamento, Jesus vai fazer o milagre da partilha. Vai convocar os seus discípulos, que estavam assustados com tanta gente para alimentar, e lhes dar a ordem. Juntem o que eles têm. Eleva aos céus a sua oração de graça, agradecendo a Deus, pedindo então o milagre da partilha. A partilha dos pães, a partilha dos peixes, a partilha da palavra, a partilha do entendimento, a partilha daquilo que você tem, daquilo que eu tenho, daquilo que todos temos uns com os outros. Quando assim fazemos na nossa vida, nós conseguimos fazer com que a vida de todos seja o melhor. Porque dividimos o que temos. Porque fazemos com que a necessidade de um seja suprida com o outro e vice-versa. É preciso, meus irmãos, aprender com os ensinamentos do Mestre. Aprender com os ensinamentos de Jesus. Temos nós mesmos que dar de comer aqueles que sofrem, aqueles que passam por dificuldades, aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes renegamos, os abandonamos, e não fazemos como Jesus, que nos ensina a ser o bom pastor, aquele que não quer ver as suas ovelhas perdidas. Não deixemos, irmãos e irmãs, nossos outros queridos que estão perdidos no mundo, abandonados. Vamos ao encontro deles, levar o que comer, mas principalmente dar-lhes o ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a manifestação do Senhor aconteça na sua casa, aconteça no seu trabalho, aconteça em toda a sua família. Que essa manifestação seja uma manifestação de alegria, uma manifestação que produza o amor, a partilha, a solidariedade uns com os outros. Desça para o seu dia na família, o seu dia na sua casa, no seu trabalho, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.